Ajuste seus objetivos para se concentrar em coisas que realmente importam para você, pois isso ajudará a empurrá-lo através dos seus desafios mais do que metas em coisas de baixa importância. Outra dica, se você está enfrentando alguma coisa que parece muito grande ou esmagadora, divida a tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis, administráveis. Em seguida, se concentrem em apenas alcançar o primeiro passo. Por exemplo, em vez de você se exigir ter que arrumar todo o seu armário e estante num único dia, já que você tem outras atividades naquele dia, decida organizar parte do armário e da estante em dias seguidos. Comece com uma prateleira ou com uma gaveta. No dia seguinte, retome o serviço.